Bom, nós temos aí, vou filmar aqui com aquela sonda que eu comprei no Mercado Livre de R$35,00 por dentro do ninho. Esse é o primeiro ninho dos meus Agapones Rosé. E quando eu tô entrando com a sondinha lá, ela tem luzinha na ponta e uma câmera, né? Aí a imagem meio ruimzinha, mas dá pra gente ver, ó. Já já vou achar um Agapones aí, ó. Ah, o bicho aí, ó. Olha lá, o bicho verde aí, ó. A mãe tá aí. Essa sonda, ela não tem assustado, tem dado certo, sabe? Tá baratinho, vamos ver se vai dar pra ver alguma coisa, né? Esse é o primeiro ninho. Olha o bichinho mexendo lá, ó. Olha o bichinho aí, ó. Olha lá. Ali é um filhote, ó. Tinha cinco ovos. Então, também formou um casal. Não é um casal LGBT, porque tem filhote fertilizado. Então, eu tô com dois ninhos, ó. Com filhotes, ó. Esse primeiro ninho. Agora, vamos pro terceiro ali, ó. Terceiro ninho também tem um casal já com filhote maior. Vamos ver o tamanho que eles estão. Olha ela aí, ó. Vou entrar com a sonda, olha lá. Olha os filhotão aí, ó. Os bichos já tá na hora de tirar, ó. Já tá tudo grande, ó. Eu vou almoçar aqui. Vou lá tirar esses bichos e começar a tratar na papinha. Tá com o olho aberto, ó. Já estão tudo de olho aberto, ó. Já tá dando os tubinhos nas asas, ó. Começando a dar os tubinhos, ó. Já tá no jeito, ó. Tem um menorzinho ali, ó. Não sei se são três ou quatro aí, ó. Mas... Já tá no jeito, ó. Começar a treinar a bicharada aí, ó. Esses aí eu vou treinar até com clicker. Vou treinar com clicker. Vamos ver o que a gente vai arrumar aqui. Vou também treinar meu método de gaiola, que se mostrou muito eficiente, né. Depois daquela fase do rodízio, vai ser um dual imprint. Com rodízio, com tudo direitinho, né. E eu acho que vai ser legal. Vamos ver aí. Segue aí pra ver o que que acontece, hein.